Levanta o menino Não é samba de roda, é jogo de vento, é jogo pra valer Não é samba de roda, é jogo de vento, é jogo pra valer A luna vai crescendo, na cadeirinha não quer mais sair A luna vai crescendo, na cadeirinha não quer mais sair Esse tipo de gente, com certeza nunca vai subir Esse tipo de gente, com certeza nunca vai subir Eu vejo que me ensinou a cair e depois levantar Eu vejo que me ensinou a cair e depois levantar Me ensinou a malícia De sair pelo mundo pra jogar Me ensinou a malícia De sair pelo mundo pra jogar Levanta-me